Amigos, a Global Cards é nossa parceira há mais de 3 anos e ela está com descontos para Xbox Game Pass Ultimate de 1 ano. Desconto é uma pancada de jogo, tá? Aproveita, link na descrição do vídeo. Amigos, a partir de quinta-feira, novo update do Forza Horizon 5 de carros modernos. A gente vai ver aqui todos os carros que a gente vai poder resgatar. Lembrando que esses carros só dá pra resgatar nesses desafios, tá? E depois demora muito tempo pra eles voltarem a aparecer ou você tem que ficar tentando a sorte no leilão. Então, se você é novo no canal, já se inscreva porque toda quinta-feira eu mostro como que faz pra você resgatar esses carros raros. Na capa desse update, a gente tem ali um Mustangueira top pra caramba, mas assim, completando 80 pontos, você vai poder pegar o Kia EV6 GT 2023. E o carro do Batman tá de volta aí, né, véi? O carro que eu chamo de Heiser TS 2019, completando 160 pontos. Esse carro é muito raro, tá? Se você tem, já vende aí porque você vai poder resgatar outro. Quinta-feira agora começa o evento de verão, onde completando 20 pontos, a gente vai poder pegar o Ford Dark. Não imaginava que esse carro ia aparecer agora, né? E completando 40 pontos, o Mission R, cara. Top pra caramba também. Você adquire os pontos fazendo os desafios do Forza Tom, que dá 5 pontos, ou 80 Forza Points pra você comprar carros na loja do Forza Tom. A gente tem os desafios diários do Forza Tom. Nesse evento de verão, a gente vai ter o Horizon Arcade, que dá 3 pontos. Corrida Online, que vai dar 10 pontos. Tem apenas dois Event Labs aqui, que dão 3 pontos cada um. E eles dão prêmios também, tá? Carros e Super Will Spin. Nós temos 3 desafios de proeza, cada um dão 2 pontos e Super Will Spin. A gente tem 3 corridas, cada corrida vai dar um carro e mais 5 pontos. Temos ali a Caça do Tesouro, que dá 3 pontos, mais 100 Forza Points. Na sequência, a gente tem o Desafio de Fotos. Os eventos do Modo Rivais é muito importante fazer. E nós temos ali, pra quem tem a expansão de Rally e da Hot Wheels, você pode acumular pontos extra, tá? Pra você pegar os prêmios da série mais rápido. Essa aqui é a loja, onde você vai poder resgatar um Alpine e um Assomart DB11. Comenta aí o que você achou desse primeiro desafio. Eu gostei demais, cara. Esse aqui tá top. Esse aqui é o evento sazonal de outono. Tá? Lembrando que toda quinta-feira muda a estação. No evento sazonal de outono, a gente vai ter o Ionic 5N 2023, que muitos jogadores gostaram. Eu não gostei, porque é elétrico. Só que a gente vai poder resgatar aqui o Nissan Z 2023, que muitos jogadores não têm esse carro. Desafios do Forza Tom. Forza Tom diário. Muito bom fazer pra ganhar pontos. Corrida online ali, 10 pontos. 2 Event Lab, 3 pontos cada. Jogos do Horizon, dá poucos pontos. Não compensa. Temos área de velocidade, área de drift. Mais 3 corridas, tá? Cada corrida dá um carro aí. Desafio de Foto, Horizon Tour, colecionável, apenas 2 eventos de modo rivais. E pra quem tem as expansões, tem 4 eventos pra você, tá? A lojinha, pra mim, só o Velociraptor, que é mais interessante. Comenta aí o que você achou desse aqui. Esse aqui eu não gostei tanto, porque eu não gosto de carro elétrico. Evento sazonal de inverno. Olha que top, mano. Toyota e Ares, velho, completando 20 pontos. E outro, esse carro tem body kit, tá? Vai ser top pegar esse carro. E completando 40 pontos, Mercedes AMG E63. Um carro aí que é de evento sazonal também, tá? Desafios do Forza Tom ali vai te dar 5 pontos, 80 Forza Points. Desafios diários dá 1 ponto e 10 Forza Points. Horizon Arcade. Evento online. 2 Event Lab. Na sequência, temos 2 proezas apenas, 3 corridas. Esse evento que tem muita corrida, muito bom. Uma caça ao tesouro. Desafio de fotos. Um evento de eliminar 2. Esses eventos online que dão apenas 2 pontos, não compensa fazer. O modo rivais, você fez o primeiro, já vai ficar dourado aqui, tá? Então não precisa se preocupar mais. E os eventos pra quem tem as expansões. Essa aqui é a lojinha do Forza Tom. Pra mim não é interessante, mas esse evento aqui, o primeiro, eu gostei demais, cara. Muito top. Esse aqui é o último evento desse update, onde a gente vai poder pegar um Taycan CT 2023. Um carro muito bonito, pena que é elétrico. E completando 40 pontos, a gente vai poder pegar o número 14 Ford Fiesta. Que alguns jogadores disseram que esse carro é raro. Eu tenho na loja e eu não tenho certeza. Desafios do Forza Tom. Desafios diários ali. Corrida online que dá 10 pontos, tá? 2 Event Labs, 3 pontos. Placa de perigo. Área de drift, 2 pontos. Super Will Spin. 3 corridinhas. Horizon Tour tá dando 8 pontos. Aí vale a pena, 8 pontos. Desafio de fotos. 2 rivais. E pra quem tem as expansões, tá aí 2 eventos pra você. A loja tem esse Cupra elétrico, que o pessoal fala que é um carrinho muito divertido no Rally. Então, se você quiser pegar. Lamborghini Aventador tem na loja, então eu acho que não vale a pena gastar seus pontos aqui, não. Comenta aí o que você achou desse aqui. Eu gostei muito, tá? E, mano, a gente vai ter uma DLC aí no valor de 50 reais pra quem é nerd, tá? Eu, sinceramente, não gostei. Esse update era de carro moderno. Eu achava que ia ter carros modernos, né? Eu acho que essa DLC aqui deveria ter vindo no update passado, que foi uma pegada mais retrô. Que tem um pouco a ver com a maioria desses carros aqui, mano. Tem 3 DeLorean nessa DLC, velho. Pela madrugada. Comenta aí o que você achou dessa DLC. Em breve a gente vai comentar mais sobre o novo update, que vai começar no dia 18 de julho, tá? Então já se inscreva no canal pra você não perder nada. E comenta aí o que você achou desse update. Eu gostei muito. Só achei o pacote de DLC broxante. Mas comenta aí o que você achou. Espero que tenha gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.